Este carro aqui é roubado e só foi encontrado porque uma pessoa teve coragem e fez uma denúncia anônima. Agora veja essa imagem, todos de costas porque são menores, alguns muito jovens, e foram encontrados dentro de uma casa na região da Vila Pedroso pela Polícia Militar do 30º Batalhão. Eles estavam consumindo droga, tinha ali maconha e além da maconha, balança de precisão, vários produtos sem procedência e um caderno com anotações de vendas de droga, dois carregadores e essas placas aí que também são de um veículo que foi roubado. Eles tentaram desconversar, dizem que não sabia de nada não, estava passando ali por acaso e a polícia chegou. Mas essa história não cola, é claro, até porque a materialidade está comprovada e de acordo com a denúncia, a movimentação nessa casa é intensa, principalmente de menores. Eles vieram aqui, foram encaminhados até a central de flagrantes por policiais. A gente já sabe como é que é a lei do Brasil, né? Presos não ficam, ficam apreendidos. Até quando? Ninguém sabe. Daqui foram encaminhados à delegacia de proteção à criança e ao adolescente. A gente já sabe como é que é a lei do Brasil, né?